Jun, dança, filho! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, hoje, sim, eu tô de pijama, desculpa, já tô ficando cara de pau mesmo. Mas é a realidade. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais um dia em minha vida. E eu amo ficar de pijama. Esse, acho que, é o meu defeito. Eu amo ficar de pijama. Mas eu já vou trocar, tá? Não me critiquem, que eu estou sendo sincera. Então, eu e a minha velha companheira, amiga, ó, coitada, já tá até meia acabadinha, o meu aspirador de pó. Já fizemos um soja aqui embaixo e lá em cima. Aí, agora, vou dar uma ajeitada aqui na sala, porque, ó, as crianças... Isso é porque eu já recolhi uma grande parte dos brinquedos, jogado, mas tem um monte de coisa ainda pra fazer. Ai! Ó! Força pra lavar... E a Vitória que não para quieta... Olha lá! Ela fica desligando o... A televisão... Tem a... A TV a cabo, e ela fica desligando o monitor. Vivi! Vivi! Então, vamos lá, que eu tenho que fazer umas coisas, e eu tô morrendo de calor, eu vou tirar esse pijama, e vou... Vou fazendo as coisas e vou mostrando pra vocês, tá bom? Olá, pessoal! Tô aqui de novo. Bom, agora eu já troquei de roupa. Tá. Então, eu vou lá estender a roupa, e já volto. Pronto, missão cumprida, já estendi as roupas, tudo lá na varanda. Olha, que eu ia mostrar pra vocês. Que bonitinho. Porta-retrato do Jun. Quando ele era bebezinho. Passa tão rápido, né? Olha só. E ele tem essa maninha de colocar tudo na boca até hoje. E dormindo, dando pula-pula. Gracinha, né? Agora balança. Balança. Ai, ai, ai. Já tá fazendo arte, né? Oi, ai. A aparição do Jun. Oi, pessoal. Agora a gente tá voltando. Olha que bonita essa escola. Uma pré-escola. Estamos voltando. Olha a folgadinha do Jun ali. Minha vitória tá aqui no meu colo. É, estamos voltando pra casa. E tá atrovejando. Ai, meu Deus. Me vi logo. Só vou dar uma filmadinha. O ruim aqui, que é nas cidades... É, pequenas. Ele... Raramente você acha uma calçada. Olha, nessa calçada é só trilhinha aqui. A gente transita junto com os carros. Mas tem sempre um... É, aqui a velocidade... É, os carros não podem passar com alta velocidade, né? Acho que no máximo 30 ou 20 por hora. Então, é tranquilo. Então, é tranquilo você andar. E esse trajeto aqui é o trajeto que as crianças também percorrem. Então, tem um horário que ainda é proibido passar carro. Então, já tá quase na hora das crianças voltarem. Eu preferi vir por esse trajeto aqui, que os carros já... Ó, tá vendo? O carro vem bem devagar. Então, eles são bem atenciosos. Então, é tranquilo de você transitar na rua sem calçada. Mas é bom ter uma calçada, né? Nada como uma calçada. Então, vamos pra casa. Caminho da nossa casa. Na hora que estávamos voltando, tava atrovejando. Não sei se deu pra escutar. E... Aí eu cheguei e só tá ameaçando até agora, que vai chover. Mas até agora nada. Mas assim, esfriou bem. Tava tão gostoso, um clima tão gostoso. Mas esfriou e tá ventando agora. E... São... 4 horas da tarde. As crianças estão comendo... A Vitória acabou de acordar. Ela voltou dormindo no canguru, né? E... E... É. E o Ju veio no carrinho. Ele deu um cochilinho no carrinho. A escola é mais ou menos... As crianças andando assim, né? Dá uns... 30, 40 minutos andando. Só que eles vão devagar, não vão correndo, assim, né? Dá 40 minutos. A escola calcula 40 minutos daqui de casa até lá. Até a escola. Mas... Aí eu fui cortando um caminho que eles não podem passar por esse caminho. E eu fui por esse caminho que corta, né? Então, acho que eu levei uns 25 minutos, mais ou menos. Uns 20. Foi bem rapidinho, mas... É... Cansativo. Porque eu fui... Porque é umas subidinhas, umas descidas e as ruas é... Vocês viram que as ruinhas, assim... É que eu não filmei não. Onde o bicho pegava mesmo. Que era quase sem rua. E... Era meio inclinadinhas, assim, de lado. Aí... Nessa hora não deu pra filmar. Porque eu rocava a Vitória no canguru. Com o Ju no carrinho. E... Eu tinha que apoiar as duas mãos no carrinho. Pra não fugir do meu controle. Mas, assim, foi... Foi de boa. E... Chegamos aqui em casa. E aí a Vitória dormiu. Aí eu fui descansar. Nossa, eu tava, assim, acabada. Porque fazia muito tempo que eu não... Praticamente eu corri mesmo de carrinho. Com a Vitória no canguru. E com o Ju no carrinho. Pra que não pegasse chuva, né? Apesar que eu tinha levado a capa de chuva do carrinho. Tinha levado os guarda-chuvas e tudo mais. Só que eu não queria ter esse trabalho de colocar tudo isso. E ficar segurando o guarda-chuva. Além de tudo, né? Mas aí voltamos. Chegamos aqui em casa. Descansamos até agora. Vou curtir os meus filhos. Porque é isso que eu quero fazer. Vou brincar um pouquinho com eles. É... Ah, e ontem foi tão gostoso que na hora de dormir eu falei. Vou ler um pouquinho de livro pra eles. Foi aquela farra, né? O Jun que acabou lendo pra mim, né, Jun? Mas foi bem legalzinho. Agora eu vou brincar um pouquinho com eles. E vou dar um banho neles. Né, filho? É. Olha aqui. Olha, olha. Assim. Vai. Dá tchau. Olha lá, vamos brincar agora. Você quer brincar, Vitória? Tchau, gente. Cadê o seu garfinho? Cadê o garfinho de comer? Perdeu? É? Tá bom. Então vamos. Dá tchau. Tchau, gente. Olá, pessoal. Tô aqui de novo. Agora eu vou fazer a janta. Eu dei banho nas crianças. Eu fui correndo no mercado pra pegar algumas coisinhas. Porque o meu filho falou que amanhã tem que levar bentô pra escola. Amanhã é sábado. Quando eles têm aula, eles têm que levar marmita, né? Porque a escola não vai oferecer marmita. Então, eu vou fazer uma coisinha assim. Comprei umas coisinhas pra poder sobrar. Pra ele poder levar também pra escola. Aí eu pensei, eu vou fazer um sukiyaki. Que eu faço nessa panela, né? Essa panela aqui. Aí aqui eu vou colocar basicamente a carne, né? Essa carne fatiada bem fininha. Aí vai da sua preferência. A gente gosta de carne de porco. Aí eu comprei. É... Ticuá. Ó. Ticuá. Ticuá. É... Conhaca. Aí esse taquenoko, que é bambu. Ai, a Vitória tá aqui embaixo. Oi. Cadê você? É... Shimeji. Que é um... Um... Um estilo de um cogumelo. Esse daqui é... É... Enoki, tá aqui. É... Enoki, né? Mas... Eu não sei como fala em português. Essas... Essas daqui, tá? Mas é um cogumelo também. Uma delícia. Aí eu comprei tofu. Né? Comprei uma verdurinha. Daqui chama... Uma verdurinha. Pode ser... É... Ai, tá pesado. Tô segurando com o tripé. Pode ser... Rorenzo... Espinafre. Pode ser a verdura que você quiser. Eu comprei só uma verdurinha. Porque as crianças gostam bastante de cogumelos, né? Então, eu basicamente comprei mais cogumelos pra eles. Aí eu comprei moiache, que é broto de feijão. E isso daqui. Ah... Ah, e... Esse daqui que eu não sei o nome em português. Eu esqueci. Mas é tipo uma cebola, alho poró. Não sei. Não sei. É muito gostoso. Daqui que não pode faltar. Daqui que faltou no tom de... Que eu fiz outro dia. Então é isso. Então vocês vão acompanhar passo a passo como que eu vou fazer, ok? Eu vou deixar vocês aqui na pia. Alcança tudo, né? Bom, eu vou lavar tudo. Ah, esse daqui é natô. O Junho vive sem natô. Todo dia ele come natô. Eu e ele. Mas esse daqui a gente não vai usar hoje. Vai ser pra amanhã. Natô é aquele feijão... É soja fermentada, né? Ai, amor. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto